E aí, Camboi de YouTube, tranquilo? Fale em Marietinha comigo, lá no Rio de Janeiro Rio Club Não é Rio de Janeiro não, é Rio Club Rio de Janeiro é o restaurante, e Rio Club é a boate Nosso amigo Clay, e do nosso amigo Uzi Como o Chocoso diz, Clay para os íntimos Esse Chocoso, abraço Chocoso e a Chocosa Estava vendo os vídeos dele agora lá no YouTube Muito massa, velho Quero agradecer a presença deles aqui na Geórgia Foi muito bom Espero que voltem também É, bicho, tá frio hoje Putz, velho Tá frio, mas é um frio assim, suportável, entendeu? Tem que estar de casaco e tal, mas Ainda é um frio suportável Tá frio, tá frio 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 O vento está empurrando a gente O vento está empurrando Eu quero falar o seguinte Muitos chegam no meu canal e dizem que o som do microfone está estrondando Cara, eu já fiz de tudo Mas é porque a sensibilidade do microfone é muito grande Eu estou até falando baixo E na sinceridade Se for fazer o que eu tenho que fazer Eu tenho que editar todos os vídeos Para poder baixar o volume, entendeu? Mas uso uma técnica fácil Para me ajudar Baixo o volume um pouquinho Eu tenho que ver Frio, está chegando O inverno está chegando Tem um vídeo que o tio Couto falou Que a gente estava andando junto de moto Eu estava com a moto do meu irmão e ele estava com a minha Ele me perguntou o Quick Shift era ligado Não, o Quick Shift não estava ligado Porque eu não estava conseguindo fazer o setup dele O setup Aí agora está tudo ao set Está tudo certo Está tudo beleza E tem uma novidade aí meu irmão Eu não sei se eu devo anunciar Porque ele não me falou nada assim para anunciar Mas eu vou deixar no ar Tem uma outra visita Aqui em Atlanta Está vindo para cá Está certo E a gente Se der certo Bom, pelo menos a passagem já está comprada Ele comprou a passagem e está vindo para cá Se der certo mesmo Eu vou fazer uns vídeos com ele lá No lugar que ele vai lá Ele não vai vir para a minha casa Porque ele está com um amigo E esse amigo é um amigo especial Ele tem deficiência especial Então ele tem que ficar no hotel Que não tenha escada Que não tenha Entendeu Foi o que ele me disse Mas eu disse a ele Ele sempre será bem-vindo na minha casa Não vou falar o nome Porque eu não sei se eu devo falar Porque eu não planejei fazer esse vídeo Para falar sobre isso E nem falei com ele Então pode ser que no próximo vídeo eu fale Então deixa a gente confirmar mesmo Que eu vou falar no vídeo E dar a notícia para vocês Mas por enquanto é só uma novidade assim Meio que inesperada Vai ser legal Vai ser muito legal Beleza galera O Chocoza ficou E a Chocoza ficaram Maravilhado Com a Geórgia Realmente a Geórgia é muito bonita Entendeu Muita árvore e tal Assim É um lugar bonito Mas É complicado Meio complicadinho Para morar aqui Como ele disse Tem que ter documento Para viver bem Viver é legal Sem você ter dor de cabeça Com polícia Sem ter dor de cabeça Com Porque onde você vai Você tem que ter carro É longe Tudo é meio que longe Entendeu Então você tem que ter carro O pessoal fica até falando Porra Tu roda 10 milhas Para ir comprar pão Mas para mim aqui é normal Já que me acostumei A gente já se acostuma Com esse tipo de situação Mas tudo aqui nos Estados Unidos Você tem que rodar Você tem que andar Entendeu Não é nada Ah voar ali Aí vai andando Não Tudo é de carro Moto O que você tiver na mão Para ir E como o Tio Gozo próprio Falou Na lei Na lei da Geógia A gente não pode Ultrapassar Pelo corredor Entendeu Você tem que andar aqui Na manha Atrás do carro Como se fosse outro carro Então é um pouquinho Meio complicado Então é um pouquinho A gente não pode A gente não pode A gente não pode Não pode A gente não pode A gente não pode Você tem que andar muito na manha, eu é que sou afoito um pouco e dou umas esticadazinha ambiental, mas sempre prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor Abraça aí o nosso amigo Vilmar, borracheiro de Atlanta, é o cara, gosto muito do Vilmar Precisou de pneu é com ele meu velho Para vocês terem uma ideia, eu não vi o tempo que eu saí de casa para cá, mas vocês vão ver aí no vídeo, porque eu vou cortar o vídeo na íntegra Então vocês verem no vídeo, o tempo que eu saí da minha casa, mais ou menos Para aqui e para a boate, Rio Para a boate Rio, tá, aqui é 75 e aqui é a Franklin, onde fica a boate Rio Aqui ó, Rio, Club Lounge Ela ali ó, Club Hill Então, vocês verem o tempo que gastei de lá para cá E vocês vão ver que foram mais ou menos umas 10 milhas Não passa de 11 milhas não, entendeu Então tudo ao redor aqui da gente, entendeu, moro perto de tudo 10 milhas são 16 quilômetros São 16 quilômetros Vê se o Clay tá aí, eu creio que ele esteja aí, porque eu tinha falado com ele Vem pegar um documento aqui com ele, rapidola E aí E aí E aí